O título de minha intervenção O título de minha intervenção vai ser Pensar o trauma em seus efeitos de abertura. A gente está vivendo, eu acho, um caos. E ninguém hoje está conseguindo tomar a medida desse caos. Nós não temos os recursos até isso, para contabilizar as mortes. E eu não tenho a certeza que a gente consegue fazer isso de uma maneira certa. Eu conheço pouco e mal as condições das quais se exercem os métiers de abertura e de psique no Brasil. Mas para a França, os testemunhos não cessam de chegar até nós, mostrando que os pacientes, os psicólogos, os psicólogos, os psicólogos, os diferentes atores das instituições médico-sociales são desemparei, renvoiados a questões éticas e elementais. Eu não conheço muito bem as condições, muito pouco, muito mal as condições do Brasil e como as pessoas estão trabalhando lá. Os acompanhantes, os curadores, os psicanalistas do Brasil. Eu não sei disso. Mas o que eu sei é que na França, eu tenho um monte de testemunhos que estão chegando até mim para me mostrar como os curadores, os psicólogos, os psicoterapeutas, os diferentes atores da vida social e médica da França estão totalmente sem recursos. Eles estão confrontados com questões éticas elementárias. Aqui, nós vimos uma decisão de uma lei que está permitindo para as equipes de enfermagem, de médicos, de administrar uma injeção de Rivotril para facilitar a morte dos idosos que estão com o coronavírus. Eu não posso me impedir de pensar nesta questão da eutanasia, a eutanasia, vidas sem valores de vida, entre aspas. É uma expressão do Terceiro Reich durante o período nazista que os nazistas vão apresentar como uma morte da misericórdia. Eu tenho outras informações para as equipes de formação e de pesquisa. Então, nós começamos a ver se posar Ardão por Lom. Eu tenho outras informações que estão chegando de vários lugares, de várias fontes que eu tenho, a partir das minhas atividades de pesquisa e de formação. Minha parêntese, Jean-François está fazendo muitas palestras, está organizando um monte de seminários, de conferências, ele está chamado em todos os lugares. Ele está participando de um monte de pesquisas. A gente começa a ver questões novas se organizando. Por exemplo, a questão da coragem. Ele está mencionando um livro de uma filósofa e psicanalista, uma mulher que se chama Cynthia Fleury. A gente vai dar também as referências depois, que se chama La Femme du Courage, o fim da coragem, o livro. Mas também as diferenças muito grandes que tem entre um hospital e outro, um serviço e outro, nessa maneira de combater, vigorosamente ou não, para a vida, para o homem, de uma maneira genérica. Todo mundo sabe que a gente está no coração de uma batalha e que vai ter um antes e um depois. Nessa batalha, os políticos estão jogando de estratégias para a própria carreira deles e do partido deles. Eles estão contabilizando as vitórias que eles podem ter sobre o adversário político. Ele fala que ele está falando do que ele sabe do país dele, da França. Para a minha parte, e mesmo se eu vejo bem que os enjeux políticos e econômicos são colossais, os eventos como o que nós vivemos modificam radicalmente a visão de todo mundo, sobre o mundo da vida, eu acho que os profissionais que nós somos serão julgados sobre a sua atitude e sobre o seu escolho atual. Para mim, do meu lado, mesmo se eu sei que os desafios políticos, econômicos, são enormes. Tem eventos que a gente está vivendo hoje que vão modificar radicalmente a visão que todo mundo tem sobre o mundo da vida. Mesmo sabendo disso, eu acho que os profissionais que nós somos vão ser julgados a partir das nossas atitudes durante essa batalha e sobre os escolhos pessoais que a gente está fazendo hoje em dia. É por isso que o tempo é talítico e não a moral, ou a moralina. É um termo que você vai traduzir. de Nietzsche, é Nietzsche que fala muito disso. Eu digo sempre que a ética é uma questão, então a moral é uma resposta. Isso é maravilhoso, Jean-François. Isso é a razão pela qual eu acho, eu tenho a certeza que nós estamos vivendo um tempo da ética e não da moral, da moralina, ele está falando. É uma expressão de Nietzsche, principalmente, para falar dessa coisa da moral, das convenções sociais, isso é bom, isso não é bom. Não, a ética. Ele está falando que ele fala disso, eu já ouvi ele falar disso mais de uma vez. A ética é uma questão, uma pergunta, e a moral é uma resposta. Hoje, eu entendi muitos economistas e experts de todas as categorias comparar o que nos acontece à a famosa crise de 1929 que, como todos sabem, foi um retentimento no mundo todo. A vasta deflagração que trouva a solução na pessoa de um handicapé, Theodore Roosevelt e seu remédio de chevalho. Sim. Hoje em dia, eu estou ouvindo muitos economistas, especialistas, que estão comparando o que está acontecendo hoje em dia com essa crise, famosa, crise de 1929, que teve um efeito no mundo inteiro. Isso foi uma deflagração enorme que achou uma solução a partir de um homem cadeirante, um homem que passou com desabilidades, como se diz em português? Com deficiência, Theodore Roosevelt e os remédios muito fortes dele. Por minha parte, e desde semanas, eu penso à situação que se produzi em França ocupada durante a Deuxem Guerra Mundial. Para mim, faz muitas, várias semanas já atrás que eu comecei a pensar na situação que a França viveu durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação dos nazistas. Uma deflagração que a gente não tinha tempo a compreender e mesmo que a gente não foi capaz de ver no início. 45 mil malade mortos morreram de fã nos hospitais psiquiátricos. Nessa época, dessa invasão, dessa ocupação dos nazistas, foi uma deflagração que a gente tomou muito tempo para entender o que estava em jogo, incapaz de ver a realidade. No início, no início da ocupação, 45 mil pessoas nos hospitais psicátricos que faleceram de fome nos hospitais psicátricos, no início dessa invasão dos nazistas. Seul quelques médecins como Paul Balvé, un chrétien, Lucien Bonafé, un communista, François Toscaïès, un anarchista espagnol, l'un des inventeurs de ce que nous appelons ici la psychothérapie institutionnelle, s'insurgèrent de cette situation à un congrès d'aliénistes à Montpellier en 1942. A gente sabe hoje em dia que nessa época teve muito poucas pessoas desse campo da psiquiatria para dizer nossa, tem um problema. Muito poucas pessoas. Ele está mencionando Paul Balvé, um cristão, Lucien Bonafé, um comunista, François Toscaïès, um anarchista espanhol, um dos inventores, dos criadores desse movimento tão importante que se chama a psicoterapia institucional. Foi muito poucas pessoas que vão dizer isso não durante um congresso de psiquiatris em Montpellier, a cidade de Montpellier, em 1942, três anos depois do início da guerra. La administració preencontra la proposició au moins parciellement, o que produzi uma amelioração notable da situação. Muito poucos, mas foi um sucesso relativo, porque a administração, a partir do trabalho desses pequenos números, a administração tomou algumas decisões e isso melhorou a situação. Cependant, como lhe remarcamos mais tarde, se foram os estabelecimentos que não se enfermam na burocracia e na obediência que limitaram o número de mortos. Mas, depois da guerra, a gente vai fazer uma constatação. Os estabelecimentos, as instituições que vão tomar uma atitude para sair das demandas da administração e que não vão obedecer, nesses estabelecimentos vai ter um número muito pequeno de mortes. Um filme vem de sortir em França sobre essa questão realizada por um jornalista Frank Sere. Sobre esse assunto, tem um filme que acabou de sair lá na França em 2018, um filme de França Sere. O mérito de esse último é de mostrar comportamentos de indiferença por absence de pensão por uma noção de Anna Arendt. Esse filme tem um ponto muito importante que ele mostra esse tipo de comportamento o comportamento de indiferença a partir de uma ausência de pensamento e uma noção de Anna Arendt. Seul certains serviços ou regner une atmosfera de combate, un esprit democratique e une volonté de pluridisciplinarité – cela commence par le respecte de l'autre – échapper à catástrofe. sou algumas lugares instituições onde teve um ambiente de resistência de luta uma mentalidade democrática muito forte democracia sobretudo uma vontade de pluridisciplinar pluridisciplinaridade ou seja o respeito do saber do outro só esses pequenos lugares conseguiram não ficar na catástrofe e no horror. Justamente este tema é ainda o Dr. François Trouskayes psiquiatra e psicanalista que eu penso. Sobre esse espagnol estou pensando nesse médico mais uma vez que eu já mencionei François Trouskayes psiquiatra e psicanalista e eu estou pensando nele. Esse repubicão espagnol catalão exatamente. D'ailleurs ele dizia que eu sou catalão então universel. É. Esse repubicão espagnol venu em França apres uma guerra perdida. Esse humanista é resistente hiperactivo que se tivesse bem batido sobre vários fronts com poucos moyens e que não ignorava nada dos traumatismos de guerra. François Trouskayes nasceu em 1912 e faleceu em 1994 ele era um republicano espanhol espanhol catalano exatamente. Ele falou eu sou catalano então eu sou universal. Ele chegou na França depois de uma guerra perdida contra o fascismo espanhol e esse humanista é resistente ele era um resistente contra o nazismo hiperactivo entre parênteses parênteses de Jean François o hiperactivismo não é uma doença fecha aspas ele lutou com pequenos recursos que ele teve ele sabia tudo no corpo dele do trauma da guerra. Cet humanista que foi à origine d'une vraie revolução psiquiatrica chez nous dizia avant de soigner o malade il faut soigner o serviço. Esse humanista que foi à origine d'une verdadeira revolução na psiquiatria da França ele gostava de dizer antes de ter a pretensão de curar o paciente você precisa curar da instituição do hospital do serviço cela me fait penser à un aphorisme d'un autre auteur bien connu en France notre ami Benoît le connaît bien c'est Fernand de Ligny éducateur poète qui qui dit à propos de certaines jeunes délinquants qui la suivi après la guerre o molho sobre a instituição, sempre. Isso pode provocar ou não dor da cabeça, faça isso, sempre. A gente não pode educar, tratar, curar, psicanalizar qualquer pessoa se a gente está negando o meio, o ambiente onde ele está vivendo. Malheureusement, ele me é arrivé muitas vezes de ouvir alguns testemunhos ou experts traduzir a frase do Dr. Toscaiesse assim, ele tem que sofrer os sofrantes, o que é por efeito de suprimir o contexto da sua reação, que é essencial. É uma pena, porque eu estou frequentemente ouvindo algumas pessoas traduzindo a frase de Toscaiesse da maneira seguinte, a gente precisa curar dos curadores. Isso tem um efeito que é de suprimir o contexto da ação deles, que é uma questão essencial. Eu tenho a consciência que eu vou tratar essa questão tão essencial, que é a questão do político, da política, de uma maneira muito rápida e a gente precisaria mais tempo para desenvolver. Eu poderia fazer a referência aqui com uma atitude que as pessoas que estão praticando uma medicina humanitária e de urgência conhecem muito bem nas situações de catástrofes. Eu teria muito a aprender de quem tem realizado os trabalhos nesse domínio e conheciam de suas experiências. Eu já disse, antes mesmo dos eventos que escuram o mundo de hoje, que talvez tenha lugar para praticar essa medicina de forma preventiva. Teria muitas coisas para aprender dessas pessoas que estão realizando essas pessoas que estão realizando essa medicina, essa clínica, e de todos os trabalhos que estão feitos de pesquisa, etc. E dos testemunhos. Eu falei disso bem antes já dessa crise que o mundo está atravessando, que a gente precisaria praticar essa forma de medicina de uma maneira preventiva. E é verdade que nesse domínio-lá, a gente se encontra com a questão do trabalho da Precu, do controle da avaliação, do grupo de palavras, etc. A gente pode ver com essas pessoas que fazem já anos e anos, que têm dispositivos de maneira de falar, tomar decisões, de avaliar a qualidade, sem práticas nesse campo da medicina de urgência durante as catástrofes, que está muito antiga e poderosa. Em fechando um livro sobre o assunto, a encontro de tesouros sobre a forma de organizar a acção dos homens e de lhes permitir pensar o seu trabalho de quer. Eu penso, d'ailleurs, que o meu próximo artigo, de forma um pouco desenvolvida, repreenderá essa questão que me parece muito importante. O meu próximo projeto de escrita tem a ver com esse ponto que me parece fundamental, crucial, central. En attendant, e por concluir, eu vos offro essa reflexão, tirei desse livro que eu evoquei um instante. Esperando essa próxima escrita que eu vou fazer, eu vou oferecer para vocês essa citação, eu vou concluir minha fala com essa citação, essa citação desse livro que eu mencionei agora. Então, eu estou abrindo as aspas. A gente precisa não esquecer que o trauma tem um efeito de abertura e de metasabedoria para uma outra dimensão humana e, sobretudo, uma outra dimensão de si mesmo. Então, é fundamental de ver também na experiência do trauma um efeito positivo, uma experiência de vida e não só o efeito do lado da morte. A gente precisa dizer que, quando... uma pessoa volta de uma missão, ninguém trabalha do mesmo jeito que antes. As modificações necessárias do quadro, num contexto humanitário de urgência, autoriza o clínico de se emancipar de malas, e a palavra malas para se apropriar a própria criação dele na oração de tratar o outro. Fechar as aspas. Eu quero fazer a citação, fechar a minha fala com uma citação de Kafka, que eu gosto muito. Nossa, as cadeias da humanidade são feitas de documentos, papéis administrativos.